Em Guarulhos, São Paulo, fica o Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, uma estrutura usada para armazenamento e distribuição de insumos estratégicos, como equipamentos de proteção individual e respiradores. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi conhecer de perto essa estrutura, onde também vão ser armazenadas as vacinas contra a Covid-19, antes de serem distribuídas aos estados. O local, com mais de 35 mil metros quadrados, tem depósitos climatizados e câmeras frias para armazenar medicamentos e também vacinas. Será no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos, São Paulo, que vão ficar as vacinas contra a Covid-19, que depois serão distribuídas a estados e municípios. Nós temos a estrutura e a capacidade para distribuir, receber, armazenar, lotear, manusear, transportar e entregar em cada ponto no Brasil a vacina contra o coronavírus. Toda e qualquer vacina que seja distribuída pelo Sistema Único de Saúde estará registrada com a garantia de segurança e eficácia. Em 2021, mais de 31 bilhões de reais vão ser destinados para a compra das vacinas contra a Covid-19. A imunização estará disponível em 38 mil postos de saúde espalhados pelo país. Teremos a vacina com três possibilidades de data. Num prazo acelerado até o dia 20 de janeiro. Para iniciar, num prazo médio de 20 de janeiro a 10 de fevereiro. E num prazo alongado de 10 de fevereiro a 1º de março.